Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, o negócio é o seguinte, eu tô falando aqui baixo e rápido Porque a gente vai começar a gravar um vídeo aqui agora pra vocês Só que eu vou trollar a Vitória Ok? Ela foi lá no banheiro Ela vai entrar, ela vai me ver vendo foto ou vídeo de mulher dançando, sei lá, tá? Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Ela vai me ver, eu quero ouvir a reação dela, né? Acho que a gente vai gravar um vídeo aqui agora, tá tudo montado Eu vou mostrar pra vocês Quando ela entrar, ela vai me pegar vendo mulheres dançando, vendo foto, sei lá, o que eu vou fazer Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Como vocês podem ver, já tá tudo posicionado, né? Como vocês sabem, a gente grava com o celular dela Ela só foi no banheiro e tá voltando Então é isso, gente Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Já deixa o seu like, comenta aí bastante Se inscreva no canal e segue as meninas lá no canal Dani e Duda, tá? Siga elas lá no Instagram Vai estar passando o Instagram delas aí também Vai estar o canal delas aí Então é nóis! Tchau! 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 Que dor de barriga. Não, não é? Nada. Tá nervosa? Nada. Tá nervosa por quê? Nada, não fazê nada. Você tá rindo, você tá se tremendo? Tô nervosa por quê? Bora. Por que que tu tá assim? Assim como? O que tu tá vendo no celular? Tô vendo nada, tô no Instagram. Tá nervosa por quê? Gente, conhece como tu tá nervosa? Tá vendo aqui no celular. Eu vi muito bem o que você tá vendo, mas eu tô te perguntando. Nada. O que você tá vendo no celular? Nada, tá vendo nada, amor. Tô aqui no Instagram só te esperando, bora gravar logo. Vem. Bora. Bora o quê, cara? Você acha que eu sou idiota? Idiota de quê? Você tá toda nervosa. Quando eu entrei, você saiu. Eu vi muito bem que você tava num negócio de mulher aí. Hum. O quê, Lívia? Que negócio de mulher, sério? Você não tá num negócio de mulher? Não tava num negócio de mulher. Tá fechando assim por quê, garrafa? Não, Rafa, eu sou pra não passar. Eu tô bebendo. Eu tô bebendo ainda. Bora gravar logo. Me dá a garrafa. Sério, bora gravar logo. A gente ainda tem que sair. Me dá a garrafa. A gente ainda tem que sair. Problema, me dá a garrafa. Por que isso que eu tava? Eu quero beber água. Eu peguei porque eu quero beber água. Você tá num monte de maluca, cara. Eu tô num monte de maluca. Tá tudo nervosa. Não pode ser num nada. Então me dá o celular, cara. Eu não faço isso, mas me dá. Se você tá escondendo alguma coisa, eu me dá. Me dá o celular. Por que isso que eu tenho o celular? Me dá o celular. Tá desconfiando de mim? Não, eu não desconfiio de você. Mas a partir do momento que eu entro na porta do quarto e você fecha a aba é porque tem alguma coisa. E começa a ficar nervosa. E eu fiz a aba. É sério? Você tá com uma cara de sol, você quer me enrolar. Você tá desconfiando de mim? Você tá desconfiando de mim? Bora, Lívia, me dá o celular. Então, mude aí. Você não tava pesquisando nada. Você tá no Instagram por quê? Você quer mexer no celular não, velho. Não, mexer no seu Instagram. Mexer no seu Instagram. Ah, não tava vendo nada. Você é de por... Engano. Que você deixou aberto aqui. Deixa eu ver. Você é de por, otária. Que que é isso? Ah, você que é no Instagram da grota pra ver. Não, não. Você que entrou pra arrumar confusão. Entendi. Ah, que bonito. Gostou? Gostou? Você que entrou pra arrumar confusão. E por que que você não me falou que eu tava vendo? Se eu te perguntei. Eu não quero. Você não me deve ser de pessoa que você me assistiu. É sério? Você tá no Instagram da Lisa pra falar que eu tava vendo as fotos? Ah, eu entrei no Instagram dela. É sério? Eu entrei no Instagram dela. Tu vai falar assim na minha cara, Lívia. Que eu entrei no Instagram dela. E eu não errei também, irmão. É sério? Você... Ah, você tá vendo? Na minha frente você tá curtindo. Você entrou muito bem, mãe. O que que é, cara? Nada. O que que é, cara? Eu não tô entendendo. Nada. Tô falando contigo. Eu tô falando contigo. Olha pra mim. É sério? Você tá curtindo as fotos dela na minha frente? Não, mas sério que não. Sério que você tá aqui. Vai falar que ela não é bonita. Foda-se que ela é bonita. Eu não te perguntei isso. Olha isso. Eu te perguntei que ela é bonita. Eu te perguntei se ela é bonita. Eu te perguntei se ela é bonita. Ela não é bonita. Tá, foda-se. O que que tem a ver com isso? Tá com inveja, né? Tá com inveja dela, né? E o que que eu tenho a ver com isso? Ela é bonita, realmente. Pode parecer que você fica falando isso? Tá com inveja dela, né? Eu pego meu seu live e fico olhando foto de um homem. Ela é muito bonita, cara. Ela é bonita? Ela é muito bonita. Ah, então beleza. Tá, então fica com ela. Você tá com inveja? Eu não tô com inveja da garota. Eu não tô com inveja, querida. Você tá com inveja, sim. Não, se você quer ficar com ela, você fica com ela. Eu quero ficar com ela, assim. Ela não sabia que você existe. E daí? Eu admiro ela. Então beleza, então você pode assistir. Então quando você me pegar assistindo mulher, curtindo foto de mulher, falando quanto a mulher bonita vai ver com você, né? Você faz isso. Ah, eu faço isso o quê? Você fala da Rafa direto. Você também tem a Rafa no Instagram. Tá, eu tô falando o que você fala. Deixa eu ver aí. Ué, eu falei que eu... Qual é a minha foto não, pra ver se não tem a tua curtida também? Ih, nem poucas. O seu deve estar em todas as fotos dela. Aparece pra mim, eu curto. Por que não aparece pra mim também, eu curto? Ah, eu entendi. Beleza. Tá bom. Não, você não tem o pingo de respeito, cara. Você tá com inveja. Não, 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 isso é o nome de seu respeito. Você tá com inveja. Você tem que me respeitar. Tenho certeza que você é inveja, só porque ela tá bonita. Tá, cara, ela é bonita, e daí? Tô pronto. Ah, se ela, você acha que ela tá bonita, você termina comigo. Coisas bonitas não é pra se ver? Como você mesmo diz. Ué? Você é ridícula. Eu sou ridícula de quê? Ah, por que você não vê na minha frente, você não vê não? E por que você esperou eu sair pra você ver? Porque quando eu não entrei, você fechou. Vamos gravar. Se você acha que é errado, você tinha que estar mostrando na minha frente. Vamos gravar. Curte da minha frente. Eu só saí pra gente gravar. Não, mentira sua, cara. Eu te perguntei o que você tava fazendo, você falou que tava só olhando o seu Instagram. Eu tava no seu Instagram. E quando eu fui na sua pesquisa, tava lá lá. E você falou que eu. Cara, você é muito fofa. É que você pesquisou, velho. Você? Ah, você ainda pesquisou? Você pesquisou. Você pesquisou. Muito obrigada pela volta de respeito. Eu não sei pra quê isso. Eu não sei por que eu preciso disso. Precisa disso? Precisa disso? Olha isso. Olha então. Tá gritando. Nita, onde que é? Bora gravar. Eu não vou gravar. Eu não vou gravar mais. Eu não quero gravar mais. Porque você acabou com o meu dia. Ah, eu acabei com o seu dia porque eu estava vendo a foto da Lisa. É sério isso. Fica com a outra. Meu Deus, cara. Eu não quero estar com ninguém, não. Vai ser louca. Você é ridícula. A falta de respeito, você é ridícula. Você é ridícula. Ai, pronto. Me respeita, cara. Pronto, pronto. Isso foi falta de respeito? Claro que foi falta de respeito. A partir do momento que eu entre no quarto, você fecha a rota de respeito. Porque se não fosse, você... Eu fechei porque a gente vai gravar. Mentira. Eu te perguntei. Eu te perguntei. Tá fazendo o quê? Estou me estragando. Quando eu fui na sua pesquisa, você estava pesquisando ela assim e ainda falou que fui eu. Deu de maluca. Tá bom então. Tá bom então. Eu não quero gravar. Tá bom. Se você quer gravar, você não grava. Você não vai lá e dá uma justificativa para os seus filhos. Porque eu estou aqui disposta para gravar. Justificativa eu vou dar. Ah, eu vou dar mesmo justificativa. Eu estou aqui disposta a gravar. Um vídeo que a gente tem que gravar para o canal. E você está aí. Toda assim. Eu vou dar assim. Sabe qual justificativa eu vou dar? A gente não grava um vídeo porque quando eu entrei no quarto, ela estava vendo mulher dançando. Ela estava vendo mulher de biquíni. Eu falava. Que mulher de... Ah, não. Pera aí. Não, toma aí. Lívia, você está me irritando. Você até curtiu. Que biquíni que eu curtei? Você está me irritando. Que biquíni? Que eu curtei aqui? Eu não quero me irritar. Ah, você está de biquíni embaixo de cima. Não, beleza. Só isso. Não, não dá. Isso deixa a gente estar aqui. Aqui ela está com o biquíni, ó. Isso, vai, custa. Bora, para de graça. Eu... Olha, não fala que eu estou de graça, não. Porque eu não estou de graça, não. Vamos gravar. Eu não vou gravar mais. Porque eu vou gravar mais. Porque eu vou gravar mais. Porque eu não quero. Tira a mão de mim. Vamos ver com você. Eu quero. Eu não quero. Por que você faz essa pedaçada, cara? Que pedaçada? Tu nunca fez isso. Não sei. Na minha frente você nunca fez isso, né? Agora eu não sei. Porque na minha frente você é uma santa. Não olha nem por lado. Eu não posso olhar por lado. Porque o som é por lado, mas assim, dá um tapa no meio da rua. Mentira. Mentira é sua, que eu não sou assim. Não, não, não. Você é ridícula. Tá bom, não vai gravar mais não? Não, vou gravar mais não. Não, vou gravar mais não. Não, vou gravar mais não. Por que você que estava gravando? Não, não vai gravar mais não. Tá clausando? Você sabe? Mano, eu li que me duro que você que está gravando. Está abrindo aqui. Você sabe, velho? Gostou da trollagem? Gostou da trollagem? Gostou da trollagem? Não, mano. É necessário. Não é trollagem. Mas vai falar, ela não é bonita? Ela é bonita. Caramba, você é ridícula. Gente, consegui trollar ela. Eu falei tudinho pra eles. Agora vem com o meu celular. Dessa vez, você... Eu gravei tudinho pra eles. Falei tudinho pra eles o que eu ia fazer. Eu já mostrei tudo. Falei que você ia entrar me vendo, me pegando foto de mulher. Né? Mas não existe mulher... É trollagem, né? Não existe mulher mais linda que você nesse mundo. É trollagem. Não existe... Eu estou falando. Eu estou falando. Não existe mulher mais linda desse mundo que você. Eu não sei. Dois que eu quero. Mas é. É trollagem, né? Você quer? Que trollagem que eu quero? Gente, então aí, eu trolei a bobona. Eu quero que esse vídeo, se bater a meta de 4 mil... Eu estou pedindo 4 mil. 4 mil likes. Só isso. Não vai bater? Ó, não subestime eles. Se bater a meta de 4 mil likes, me aguarde. Ih, rapaz. Ah, fazer o quê? Ah, você acha que eu vou te falar? Gostei desse trollagem, bem pensada. Claro, eu nunca ia imaginar que isso aqui... Porque eu deixei o quarto aqui, já preparado pra gravar. Eu nunca ia imaginar que você estava gravando. Apaga o seu luar, está muito forte. Ah, não, mas eu te... Tchau, 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 tchau. Deixei você na roupinha. Gente, consegui trollar ela. Deixa muito like aí, só não deixa a meta dela. Deixa 4 mil likes. Não, deixa 5, porque ela pediu 4. Deixa 5, não vai valer. Deixa muito like aqui nesse vídeo. Segue as meninas lá no Instagram. A minha vontade de estar com essa água aqui na tua cara, mas eu não estou aqui. Por... Ah, você acha que eu estava... Por isso que eu estava se manada, né? Eu estava trancando esse negócio com força. Eu cheio de dor de barriga. Fui no banheiro e ela fazendo essa sacanagem comigo. Gente, ela levantou de manhã cedo e ela tomou refrigerante. Gente, que pessoa levanta de manhã cedo e ela tomou refrigerante? Estou com vontade. Então, gente, segue as meninas lá no Instagram e lá no canal, tá? Dani e Duda vai estar aí na descrição do vídeo, porque ela vai editar esse vídeo. Infelizmente, porque eu tenho que editar a trilagem que foi feita comigo. Se inscreva lá no canal delas, que elas estão começando agora. Isso aí, vamos fazer com que elas cheguem a mil inscritos. Está quase lá, né? Está quase lá. Passam lá que elas chegam... Voltaram o vídeo esses dias de novo. Vão lá, falam que veio pela gente. E é isso. Batem a meta, porque vai ter volta. Não vai ter volta. Vai ter perversa. Filha, não vai. Vai ter perversa. Eu não quero ninguém falando que... Tadinha dela, não era que eu ter feito isso. Então, eu me aguardo. Tá aqui, eu me aguardo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.